Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar pra vocês esse kitnet localizado aqui em Canoas, na Rua Santa Eulária, bairro Laria, que é a porta de acesso ao imóvel. Aqui nós temos a parte de dormitório e sala integrados, né? Como é o kitnet, é tudo junto aqui, cama de casal, né? Olha só, temos aqui armário, roupeiro, espelho na parede. Aqui a parte da cozinha com armários, mesa, cadeira, geladeira, utensílios, o imóvel todo ele mobiliado, né? Com forno micro-ondas, forno elétrico, fogão cooktop, sugar, geladeira, armários. Então toda a infraestrutura aí muito bacana desse kitnet. Aí aqui nós temos então acesso, né? Vou mostrar pra vocês aqui mais esse armário aqui no corredor. Aqui nós temos o banheiro, um pia sanitário, armário, box de vidro e chuveiro elétrico, né? Banheiro todo revestido em azulejo. Uma excelente infraestrutura mesmo. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou desse imóvel, agende uma visita com um de nós corretores e venha você também fazer parte do quinto andar.